Palpite Brancar suspiros Fazer amor Tô com saudade de você Na varanda Em noite quente O ar em meio frio E dá na gente Do que tu desejo Quarto na boca O gosto do beijo Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí Será que você volta Toda a minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Palpite Tô com saudade de você Do nosso banho de chuva Do calor da minha pele Da tua nuva Tô com saudade de você Censurando o meu vestido A jura de amor Ao pé do ouvido Do que tu desejo Quarto na boca O gosto do beijo Eu sinto a falta de você Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí Será que você volta Toda a minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Palpite E aí Será que você volta Toda a minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Palpite O BG 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 Obrigado.